Salve Brigadistas, Clayson! Hoje eu vou falar uma coisa pra você, eu tô até, eu mesmo, eu se choquei-me consigo mesmo, entendeu? Porque eu falei, caramba cara, eu xinguei o Rafael. Porque depois eu fui pensar, bem, pelo menos isso é um xingamento. Porque eu falei pro Rafael, porra, vai se ferrar. Só que eu não falei assim, eu falei o Sifu. Eu fui longe, fui longe. Eu nunca tinha feito isso com alguém. E tem mais ainda, cara, você sabe muito bem. Eu não falo palavrão, eu não xingo as pessoas, mas hoje eu não sei o que aconteceu. Eu joguei lá um vai se ferrar proibido, né, da versão proibida pro Rafael. Eu vou explicar pra você porque que eu fiz isso, vou explicar em detalhes, certo? Só que antes eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Nós estamos rumo aos 100 mil inscritos, nós precisamos da sua inscrição. Então, se inscreva no canal, dê o seu joinha no vídeo, tá certo? Que aí, pelo menos a gente já fez a nossa parte aqui e vamos chegar nos 100 mil inscritos com a sua inscrição. Se inscreva no canal. Olha, antes de mais nada eu quero dizer o seguinte, eu adoro o Rafael. Ele é um cara que me parece ser um cara muito de gente boa. Eu não tenho absolutamente nada contra o Rafael. E aquele vai se fu lá foi uma coisa que ficou até meio estranha mesmo. Depois eu apaguei. Aí eu fui e falo assim, excluí o Twitter. Aí escrevi excluir com S. Aí apaguei de novo. Aí eu posto que até o próprio Rafael apagou também a postagem, acabou a conversa toda. Mas as pessoas continuam querendo alguma treta. As pessoas continuam querendo briga. Continuam querendo os ataques. Eu percebi que quando eu não uso palavrão, mas a primeira vez que eu usei o palavrão eu já percebi que tipo de pessoa que você acaba atraindo. Qual o tipo de pensamento que as pessoas têm. As pessoas que querem isso. Que querem a treta. Que querem a briga. Então o que eu posso dizer pra você? Eu seria um ampak. Eu seria um ampak. Um anarco pacifista. Que eu seria. Mas mesmo assim, eu não sou um militante. Eu acho que a militância é um troço, cara. Você forçar o outro cara. Não. Você tem que pensar como eu penso. Porque se você não pensa como eu penso, o teu pensamento é uma infinita merda. Você é um cara... Sabe, essa coisa da militância é um problema. Então você não vê aqui no canal. O canal tem mais de dois anos. Você nunca vai me ver aqui fazendo a militância. E as pessoas confundem isso. Quando eu falo que o canal não é um canal partidário, as pessoas... Cara, eu não sei o que acontece. Essas pessoas não entendem isso. Então eu também não sou uma pessoa que defende um partido político. Então nós somos politizados, porém, apartidários. E aí é assim... Algumas pessoas falam... Pô, Clássio, você tem que combater. Você tem que ir e combater essas ideias. Onde já se viu esses ancapos falando essas merdas todas? Você tem que combater esses caras. Mas aí eu falo... Mas por quê? Por que eu tenho que combater? Qual é o objetivo de combater? Por quê? Porque eu não posso... As pessoas não podem se expressar. Não podem ter um pensamento. Eu acho que enquanto as coisas estão no campo das ideias, todo mundo tem o direito de colocar a sua ideia. Nem que seja para o outro dar risada, o outro bater palma, o outro ficar meio bravinho e tal. Mas ele tem que ter o direito de falar. Então combater uma pessoa que está colocando a sua ideia, eu acho estúpido. Sabe, eu acho impositivo e é um pensamento do qual eu, como anarco pacifista, então, condeno totalmente. Então nunca vou fazer um vídeo combatendo as pessoas. O que eu posso fazer aqui é colocar um... E isso eu sempre faço, obviamente, é colocar um contraste, um contraponto a determinadas ideias, dizendo, olha, eu não concordo por esse motivo. Mas eu nunca vou querer que você concorde comigo, porque eu sou o rei da ideia. E também não estou aqui para dizer que o outro, por ter a ideia dele, ele está numa situação inferior a mim, ou qualquer coisa assim. Então é importante colocar essas questões aqui. Porque o Rafael, na verdade, é uma pessoa que ele merece o meu respeito por esse motivo. Por não ser um extremista. Um extremo. E qual é a diferença de um extremo para uma pessoa? Um extremo direita para um direitista. O extremista, ele quer combater o outro, ele quer aniquilar o outro, ele quer destruir o outro. Então o cara da extrema esquerda, ele quer acabar com tudo que é direita no mundo. A direita precisa ser combatida. Não pode ter direita. E isso, para mim, é de uma estupidez que não tem tamanho. Ainda mais dentro de um sistema que seria, supostamente, o sistema democrático. Ou não estamos nesse sistema. Então, eu acredito que muito do que as pessoas falam se deve a essa polarização enorme que a gente vive agora e a essa luz que foi lançada sobre os extremistas. Hoje, você ser extremista é algo, para muitas pessoas, aceitável. Tanto na esquerda quanto na direita. Os extremistas da direita são muito estridentes também. Então, aqui nós estamos combatendo os extremos. Mas nós temos que ter o direito de discordar. pelo menos discordar. Eu acredito que seja uma coisa... Por exemplo, a questão do Rafael, essa questão de criptomoeda, de Bitcoin. Desde o começo, eu já falo... Putz, cara, para mim, pelo menos, não serve. Mas, pô... Se tem quem pague. Se entre as leis que nós temos aqui no Brasil, certo? Isso não é ilegal. Não é um crime. Cara, manda pau, velho. Vai fundo. Eu vou ter que... Sabe, agora... Agora, eu tenho o meu direito de me expressar, achar que isso é uma bosta. Achar que isso não me serve, que isso é quase jogar dinheiro fora. Que é uma ilusão muito grande. Hoje, agora, a ilusão diminuiu bastante. Mas, meu amigo, 3, 4 anos atrás, essa coisa de Bitcoin... O Caboclo achava que ia pegar lá 100 cruzeiros de Bitcoin... E, daqui a um mês, ele estava com 30 milhões de reais no bolso. Então, assim... Eram umas coisas, assim, malucas. Agora, as coisas estão mais dentro de uma realidade. Mas, por que, então? Eu falei... Vai se ferrar, Rafael, do Ideias Radicais. O Pirula tinha feito uma postagem dizendo a respeito dos libertários. Que, mesmo que eles recriminem o fato de haver esquerda ou direito, ou mesmo eles não consideram isso, ou mesmo eles acham que esse termo é um termo, vamos dizer assim, superado, eles ainda têm críticas claras e contundentes em relação à esquerda. E eles se aproximam muito da direita. Seja no espectro econômico... Eu não vou aqui falar todos os detalhes a respeito da postagem do Pirula, porque o que interessa foi a resposta. E a resposta do Rafael, cara... Putz, velho... Não... Em resumo, tá? Eu estou resumindo bastante. Não, nós libertários realmente superamos o conceito de esquerda e direita. Nós estamos... Esse conceito não existe mais pra nós. Porra! Sabe? Isso que eu acho uma tremenda de uma sacanagem. Porque... O que o Rafael mais faz no canal dele é... Ah, mas ele combate a direita também. Sim, cara, mas não é da forma com que ele fala da esquerda. Sabe? Quando ele fala da direita, me parece até que ele fala meio que numa obrigação. E me parece até que ele fala aquilo pra falar... Bom, olha só, entendeu? Mas quando ele fala da esquerda, é convicção plena. E não é só isso. Quando ele fala da direita, ele não fala em cima de um discurso da esquerda sobre a direita. Ele fala em cima da opinião dele, mais ou menos do que ele pensa. Quando ele fala da esquerda, o Rafael repete todo o discurso da direita. Que muitas vezes, e quase a maioria deles, é mentiroso, distorcido, eivado de uma série de ideias que são completamente contrárias ao que realmente acontece. E ao mesmo tempo... Cara, o Rafael é simplesmente um papagaio da direita. Quando ele vai falar sobre a política em relação à esquerda. E isso, é claro, que me deixa chocado. Porque eu falo, cara, como que você está acima desse conceito, se você utiliza a base desse conceito, pra argumentar quase tudo que você fala? Ou seja, é complicado, cara. Você coloca o seu... Não vou esquerdar! Mas, a gente... Peraí, como assim esquerdar? Então, assim... É tudo muito... É ligado... E outra coisa, é muito importante deixar claro aqui. Nós temos uma certa rusguinha, muito pequena, entre conservadores e neoconservadores. Entre os próprios libertários, os chamados libertins. A gente sabe como é que são as coisas nisso. Eles brigam entre eles. Mas eles se hermanam. Quase sempre. Porém, você não vai ver esses caras se hermanar com alguém da esquerda. Isso não vai acontecer nunca. Nunca. E eles têm uma visão completamente distorcida a respeito disso. Eu tenho vários vídeos que o Alexandre Porto fez pra me criticar. Vários. Mas um dos eu não vi, e não vi todos. Porque as pessoas acham que eu tenho que parar o canal pra responder o Alexandre Porto. Pô, eu tô falando aqui a respeito do Rafael, porque nós estamos utilizando esse exemplo pra falar a respeito das diferenças que existem entre o neoconservadorismo e o libertarianismo, e também sobre essas questões desse grupo, digamos assim, de neoconservadores e ANCAPs, que, cara, estão muito próximos. Muito mais próximos do que teriam com qualquer outro grupo de esquerda, digamos assim. E eu vejo aquele vídeo do Alexandre falando a meu respeito. O Clayson, ele pensa que a Venezuela é um país exemplo. O Clayson, ele pensa que Stalin, não sei o quê. Ou seja, ele mentiu descaradamente a respeito da minha pessoa, porque ele não me conhecia até então, não sei se depois o que aconteceu. Mentiu, mas ele não só mentiu, ele repetiu toda essa cartilha anti-esquerda que existe aqui no Brasil, que é uma cartilha feita por uma unha do direitismo, da alt-right americana. Então eles repetem aqui essa cartilha alt-right americana, que é de uma parte da extrema esquerda americana, não é a da extrema direita americana, não é a direita americana. É bom deixar isso, isso claro. E aí eu estou vendo o Alexandre Porto falando a meu respeito, eu falo, cara, esse sujeito, ele é doente. Ou ele tem algum distúrbio, alguma coisa. Como é que esse cara está falando isso a meu respeito? Aí as pessoas, não, você tem que gravar um vídeo para responder. Não vou, cara. Deixa o cara com a loucura dele. Hoje eu já vejo lá, já faz um tempo que eu não entro no vídeo, mas na ocasião eu vi lá pessoas já falando, as pessoas que conhecem o canal, que conhecem o meu trabalho, falam, ah, o Clayson não é nada disso, não. O Clayson não pensa assim. Sabe, então, sabe. E às vezes eu vejo o Rafael fazendo a mesma coisa, repetindo jargões, repetindo ideias, repetindo essa cartilha alt-right americana. Então eu falo, cara, se você não é direitista, você faz o trabalho para a direita de maneira clara e inequívoca. E os extremistas da direita acham que você, Rafael, faz um trabalho para a esquerda. Porque, ao término de tudo, o anarquismo é uma coisa assim, muito esquerda, cara. Sabe. As pessoas confundem um pouco, porque a gente sabe que houve uma rusga lá no começo do anarquismo com o comunismo. Há uma diferença brutal e uma distância muito grande entre anarquismo e comunismo. A gente viu, a gente viu postagens aí de um livro de revisionismo que o Nando Moura publicou lá, dizendo que comunismo é igual ao progressismo. Isso é, sabe, é uma forma que as pessoas têm de tentar, sabe, colocar um discurso para tentar unificar as coisas. E a esquerda não tem unificação na esquerda, cara. A esquerda tem muitas ramificações. Eu, por exemplo, não sou marxista. Eu não acho que o pensamento de Marx tem que caber na sociedade em 2020. Não acho. Mas eu não combato as pessoas que são marxistas, porque Marx foi um dos maiores gênios da humanidade. Marx foi um cara que estava 100 anos à frente do seu tempo. Então tudo tem que ser pensado para você falar aqui, porque senão as pessoas pegam o teu discurso e inventam as coisas em cima de você mesmo. Então, por que a minha indignação com relação ao Rafael? Por isso. Porque esses caras fazem o trabalho da extrema-direita, muitas vezes, repetem os mesmos discursos, mas depois, na hora que eles são envolvidos nas questões que são muito, mas muito sujas, especialmente dentro da extrema-direita, os caras... não, opa, não, não. Aí quando um extremista da direita mata 50 pessoas lá de uma vez só, dando tiro, eu não tenho nada a ver com isso. Não, isso não é comigo. No dia a dia, o cara é totalmente anti-pobre, anti-trabalhador, anti-gente. A diferença que existe entre o anarquismo, o anarco-pacifismo, o anarco-socialismo, o anarco-comunismo, é que o anarquismo, ele tem a sua razão de ser dentro da população, dentro do povo, dentro... O anarquismo é gente. É isso que está em primeiro lugar. O anarco-capitalismo não tem nada disso. É dinheiro. É capital. O próprio nome já diz. É capital. Então, a diferença é muito grande, cara. Sabe? Não é uma questão... As pessoas querem pegar o discurso e falar... Ah, não, individualismo. Ou são muito indivíduos. Não, não é isso não, cara. Um serve ao povo, outro serve ao dinheiro. Ponto final. Ponto final. E os dois não querem Estado. Por isso que realmente não cabe eu mandar o Rafael e se ferrar. Foi uma expressão meio que na brodagem que a gente fala ali. Mas, por outro lado, a indignação continua. Sabe? Você tem condições de se indignar sem precisar necessariamente querer matar a pessoa. Você pode discordar sem precisar querer dizer que o seu pensamento é superior ao dele, que você está acima porque você é anarco-pacifista. Ô, seu fere, hein? Não, cara. Acho isso uma tremenda de uma perda de tempo. E que é perda de tempo maior ainda? Pô, cara. São essas tretas aí da internet. Vocês que estão torcendo pra eu brigar com o Rafael, só se ele ficar brigando sozinho lá. Não brigo, cara. Não vou atacar, não vou falar absolutamente nada. Discordo de quase tudo. E algumas coisas concordo. Mas tenho afeição por ele. Acho ele um cara que dentro daquilo que ele coloca ele defende com honestidade. Ele é um cara que se prepara pra fazer os vídeos, que se prepara pra falar. E mesmo que a gente não concorde, ele está lá fazendo o papel dele dignamente. Então, não tem essa, não. Não tem briga com o Rafael. Não tem briga com o Ancaps. Não tem briga com ninguém. Nós vamos seguir em paz aqui colocando com veemência os nossos pensamentos. Aí eu peço licença pra poder falar aquilo que eu quero aqui do jeito que eu quero. Peço também pra que você se inscreva no canal. Esteja junto com a gente, cara. Vem pra cá, porque aqui tem briga não. Aqui a gente realmente está pra receber todos vocês. Ancaps, se inscrevam no canal, Ancaps. Se inscrevam no canal, cristãos. Todos sejam bem-vindos. Vamos chegar a 100 mil com um monte de cristão, de Ancap, de direitista. Vai ser uma maravilha isso aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.